Um foragido da justiça foi preso pela polícia civil na cidade de Malacaxeta. Ele foi condenado a 11 anos de reclusão em regime fechado por crime de homicídio. Essa condenação foi há 8 anos ou crime que foi há 8 anos? Me conta aí, Fantônia. A condenação dele, Nicometes, há 8 anos. Passados 8 anos. Tem 8 anos que ele estava foragido. Saiu a condenação dele e ele estava lá em Malacaxeta, tranquilo. Saiu da cidade onde cometeu o crime, veio para Malacaxeta, estava tranquilo. Não esperava ser preso porque ainda está naquele período em que a polícia, teoricamente, não pode prender. Não? Ah, não? Não pode não? Pois é. Ele acabou descobrindo que pode sim. Mesmo no período eleitoral, pode ser preso sim porque ele é um foragido da justiça. E aí a polícia civil foi lá, cumpriu o mandato de prisão contra ele, que está condenado a 11 anos de reclusão em regime fechado e há 8 estava foragido. Agora não está mais, está à disposição da justiça no presídio de Malacaxeta, até ser recambiado para o local onde vai cumprir a pena, Nicometes. Vai ser reconduzido lá na comarca de origem, né? Para se dar lá o cumprimento da pena, né? É. Fazer o quê, né, Fantônia? A pessoa engana com esse negócio de eleição, né, Fantônia? Ah, a partir de agora não pode prender ninguém durante o período porque vai ter a votação. Não tem nada disso para prender ninguém. A polícia sempre explica. Flagrante delito vai ser preso. Crime contra a eleição vai ser preso em flagrante. E alguém que está com mandato de prisão em aberto vai ter que cumprir. Obrigado, viu, Fantônia? Fantônia, Peço e Vitor Cui. Depois eles voltam aqui. Ó, outra rima, né? Ó, outra rima, né?